E voltando para a nossa viagem psicodélica, hoje especial com a banda da terra de Alfred Nobel, Abba e Greta Garbo, a banda sueca Anekdote. Logo após o sucesso do seu primeiro álbum, em 94, a Anekdote iniciou uma turnê mundial, incluindo Suécia, Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Canadá e Japão, com uma aclamada apresentação no Festival Anual de Rock Progressivo dos Estados Unidos, ou ProgFest, se tornando o destaque absoluto do festival. Algumas faixas desse show estão presentes no CD duplo ao vivo, ProgFest 94. E continuando, vamos ouvir mais um bloco, vamos com a música Carellia, vamos com All Days Are Numbered, Shooting Star, e terminando o bloco, vamos com The Great Unknown. Então, curta o bloco, que daqui a pouco eu volto. Relaxe, feche os olhos, e acenda os sentidos, e... Seja só.